9.819 moradores de Palmas estão aptos para receber o cartão da família Auxílio Emergencial da Prefeitura de Palmas para famílias que tiveram seus cadastros aprovados e que estão passando por situação de vulnerabilidade social. Para evitar aglomerações, a entrega será nesta quinta e sexta-feira nos seguintes locais. O cartão só será entregue ao titular do benefício que deve comparecer a um desses locais com um documento de identificação com foto. O auxílio vai ser pago em três parcelas, cada uma no valor de R$ 200. A Secretária de Desenvolvimento Social de Palmas diz que quem não puder comparecer nesses dias para receber o cartão deve entrar em contato com a Secretaria. A gente reforça bem essa necessidade do beneficiário estar lá aportando o seu documento pessoal com foto atualizada para que a gente possa fazer a conferência. Se nós identificarmos aquele usuário que não pode ir por algum problema de saúde, está internado, alguma comorbidade, pode estar entrando conosco na nossa Secretaria via e-mail, via nossas redes sociais que a gente vai estar disponibilizando uma equipe para fazer essa conferência. Mas eu quero deixar claro que são pessoas que estiverem com algum problema de saúde. Ah, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus e ir lá buscar. Isso não quer dizer que está dentro do perfil. Nós iremos pegar aquelas pessoas que conseguem comprovar mesmo esse impedimento momentâneo. O cartão da família pode ser usado em 50 estabelecimentos comerciais. Outros devem ser cadastrados. O cartão da família veio com o propósito exclusivo de atender as famílias naquele esquisito de gêneros alimentícios. Lembrando aí que a gente inclui em gêneros alimentícios também a proteína. E também aquelas pessoas poderão estar procurando, por exemplo, toda a nossa rede credenciada. Hoje nós temos 50 redes credenciadas. Mas poderão procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômica, se credenciar os comerciantes que assim entenderem. Porque vamos lembrar, a partir de sexta-feira, segunda-feira, estourando, nós vamos ter mais de 9 mil pessoas portando o cartão da família, procurando as redes credenciadas para que eles possam estar fazendo as suas compras. Então, estaremos movimentando também o comércio da cidade de Palmas.